Meus pensamentos tomam forma, eu viajo, eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata, todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todo dia meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Tô indo agora tomar banho de cascatas, quero adentrar nas matas, onde eu só sei o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo do meu. Tô indo agora pro lugar todo dia meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, eu vou voltar à realidade. Para este mundo de Deus, é que o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído. Este mundo sou eu. Estou indo agora para o lugar todo dia meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Estou indo agora para o lugar todo dia meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade, o sábio, a majestade, o sábio. Estou indo agora para a majestade, cantando para a majestade, cantando para a majestade, o sábio. Estou indo agora para o lugar todo dia meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Música Meus pensamentos tomam forma, eu viajo, eu vou pra onde Deus quiser